Eu não tô aqui pra poder rasgar chita, né? Eu estou aqui pra poder falar realmente do fundo do meu coração que eu estou com muito, muito, muito orgulho, alegria porque, olha, tá chovendo graças sobre graças aqui no Instituto e não é pra mim, tá? Não é pra mim, é pra nós e principalmente para os muitos pacientes que precisam. Gente, é muita gente, tá? E vai cair mais e mais e mais. Esse ano, 2023, tá vendo aqui? Eu até deixei. 2023 é o ano fitoclin. É o ano da grande vitória pra todos que quiserem avançar, tá? E eu consegui agora, por quê? Porque eu sei que a sociedade cobra o título de especialista. E nós que vamos prescrever, conforme a resolução do conselho, se nós tivermos o título de especialista, nós podemos prescrever até o fitoterápico, que é de prescrição médica. Vocês sabiam disso? Pois é. Depois da minha consulta com o aluno, ele já está apto... Presta atenção, gente. Apto a atender qualquer paciente. Ele pode não estar apto, e demora um pouquinho, a estar prescrevendo sozinho. Se bem que o Marcelo, vou falar o nome, nosso aluno fitoclin, ele foi atendido e já trouxe pra mim a prescrição do paciente dele com a receita. Gente, isso é fenomenal. Eu tô com uma aluna que também falou pra mim assim, doutora Isa, eu fiz a especialização de fitoterapia clínica, e eu terminei, e eu não sabia, não sei o que prescrever. Não sei nem como atender o paciente. E é, gente, tá? E não é culpa do curso, dos professores, porque eu vejo aí, tem professores excelentes, mas é o sistema, tá? O sistema, e principalmente a especialização, ela engessa o aluno. Eu coordenei quatro especializações e eu ministrei três módulos nela. Estava em todas as aulas, em todos os módulos. E os alunos terminaram a especialização e não sabiam atender. Alunos de mais de 20 anos formados. Entendeu? Então, a gente precisa, né, de ter aí um acompanhamento de perto. Porto. Porto.